O programa Mulher.com continua e agora tem mais uma dica de arte, você que gosta. Que tal ganhar dinheiro? Que tal presentear? Participando pela primeira vez ao vivo aqui no cantinho do Mulher.com, Letícia Seque. Acertei a pronúncia, Letícia? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Prazer imenso recebê-la. Obrigada. E essa participação te traga muita inspiração e coisas boas. Obrigada. Gente, olha que trabalho lindo, delicado. Você pode fazer aí, de repente, uma capa no caderninho de receita. Caderno escolar, agenda de telefone. E aqui é uma sugestão de lembrança para um chá de cozinha. Para um chá de cozinha, isso mesmo. Guardar os recadinhos das convidadas. Bem legal. E se eu tirar aqui o chinelinho, fica um caderninho de receita, olha lá. Isso mesmo. Muito bacana o trabalho. E a sugestão dessa tarde, qual o tema, Letícia? Nós vamos fazer um diário de maternidade. É a mesma técnica, a base vai ser a mesma. Só a gente vai trocar o adesivo. Legal. Esquep decora, então a gente inicia o passo a passo. Primeira etapa do trabalho. Primeira coisa, a gente vai preparar a madeira. Porque eu usei um caderno de madeira, né? Um caderno com capa de MDF. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é preparar. A gente pode pintar essa madeira, depois invernizar. Mas eu trago uma opção de carimbo, que eu gosto muito. Então veja só, vamos fazer a contracapa com carimbo. Lindo e fácil, né? Facílimo e rapidinho. Aí depois a gente pode invernizar, tá bom? Para proteger a nossa madeira. Para isso eu vou usar esse carimbo de flores. Põe na base de acrílico. Molha na carimbeira. E venho dando uns beijinhos, olha só. Dá uns beijinhos nela, aleatório, que a gente vai usar três carimbos. Quem quiser pode passar de mão de tinta TVA, né? Pode, pode. Uma branca. Só para o carimbo ficou lindo, né? Eu gosto. Eu voto nessa opção também. Eu gosto de passar direto o carimbo. Gosto muito de coisas rústicas. Então, vamos na segunda opção, olha. Vai preenchendo. Então é só dar um beijinho na carimbeira e ir no carimbo. Eu estou usando uma carimbeira de secagem rápida. Porque ela adere melhor na madeira e não mancha imediatamente. Assim, se a gente passa o dedo, olha, ela não mancha. E aí vem com o terceiro carimbinho. E vai preenchendo o restinho dos cantinhos, olha. Uns mais fortes, uns mais fraquinhos. E prontinho. A nossa contracapa está pronta, certo? Deixa ela secando no cantinho. E se quiser passar um verniz para proteger, pode passar. O verniz, ele é sempre antes da decoração com o papel. Porque se a gente, como os papéis vão ser encamadas, aí se a gente passa o verniz, vai escorrer, vai ir por dentro, vai melecar tudo. Então quem quiser, é agora que a gente iria passar o verniz. Isso mesmo. Tanto atrás quanto na frente. Isso. Para depois ficar colagem. Isso mesmo. Agora a gente vai começar a montar a capa. Fica muito delicado, não? Fica e é tão simples de fazer. Muito simples. A gente vai medir a área da capa. E vai cortar as camadas, o revestimento, um centímetro menor. Eu fiz ela em duas camadas. Uma lisa e uma estampada. Então a primeira camada é um centímetro menor que a nossa área. E a segunda camada são dois centímetros menor que a nossa área. É uma receitinha que nunca falha. Então a gente vai vir aqui. Eu vou passar a fita banana, tá bom? Para deixar ela bem alta. O bom do scrap decor é que a gente pode brincar com o relevo. Vamos vir aqui. A primeira camada eu vou colar com a fita banana. E essa fita dupla face de espuma. Própria para a técnica, né? Própria para a técnica. Ela é livre de ácido. Então ela não vai amarelar o seu papel. Quem estiver trabalhando com a foto, é imprecedível usar todo o material próprio para a Squirt Book. Então a primeira camada está prontinha, tá? A segunda, eu vou fazer um charminho nela com esse papel, que ele está com um relevo, tá certo? E cortado com um furador de borda para imitar uma rendinha. Olha só que linda que ela fica. E aí, e a fita? Ó, decorar. A fita. Ah, perdão. Antes de colar, nós vamos fazer uma sombra com outra carimbeira também. Só que na mesma cor do papel. Eu usei um papel de fundo rosa, eu vou usar uma carimbeira rosinha. Veja só, é que ela está fazendo uma sombra no nosso papel, olha. Ela faz um acabamento muito bonito. Dá um charme, né? Dá, faz uma diferença muito grande. É só dar umas manchadinhas, a sujadinha que a gente brinca, né? Ó, dá a sujadinha, prontinho. Bem rapidinho. E aí, nós vamos vir com a fita. Vamos prender ela aqui atrás com a fita dupla face. Já vou mostrar o porquê. A fita dupla face, prende ela aqui atrás. É o jeito mais fácil de fazer um laço sem entortar o papel. Eu gosto muito de usar a fita dupla face porque ela tem secagem imediata. Não precisa ficar esperando a cola secar. Tira a capinha. Vai lá na nossa capa. E vai centralizar aqui no papel. Vamos colar. Aí, a gente vai vir com esse daqui que a gente fez a rendinha. Tá vendo que tem um relevo seco de flores? Olha, bem sutil. A gente pode dar um brilho nele com a própria carimbeira. Sujando, olha só o papel. Olha que lindo que fica. Super delicado. Pode lixar o papel ou pode sujar com a carimbeira. Só pra dar um brilho. Vem com a fita. Uma. Pra dar relevo também. Aqui. E agora a gente pode fazer o laço. Por que que eu colei ela antes de dar o laço? Porque aí ele não fica levantando aqui a bordinha, olha. Não, o seu papel vai ficar envergadinho. Facilita bastante mesmo. E como? Olha só, você tem segurança pra dar o seu laço. O lacinho. Cortou o excesso. E a gente já pode começar a decorar. O adesivo é super tranquilo. Super tranquilo. A gente sempre compra o kit, né? Que já tem todas as peças. Isso, já tá no tema. Olha só. Ele já está no tema, já tem o próprio adesivo dele, olha. Uma ingestão. Então é só vir aqui e colar tudinho. Lembrando que tá rolando em São Paulo. Uma feira muito bacana de scrap. Tem uma equipe do Mulher.com hoje passando o dia lá, conferindo todas as novidades. E, gente, nos próximos dias tem matéria especial da cobertura da feira. E você de São Paulo, você da região, vale a pena visitar, viu? Agora, pra fechar, o que que eu fiz? É, meu filho, como é que você vai agora encaixar de novo? Ih, facinho, tranquilo, olha só. Antes eu fiz uma divisória, tá vendo? Pra colocar aqui no comecinho. Deixa eu mostrar ele aberto. E aí, eu fiz um bolsinho. Olha a diferença no trabalho, lindo. É, um acabamento. Pra colocar, às vezes a gente já recebe cartão, né? Então a gente vai vir, vai cortar uma faixa do papel de scrapbook no mesmo tamanho da folha do caderno, tá? O que sobrou, a gente dobra pra dentro. Brinca com o furador também, veja só, olha. Brinca com o furador também. Dá um efeito, né? Isso. E fecha o bolsinho com a cola. Tranquilo. Fechou o bolsinho. Vai vir aqui todo mundo junto. Coloca. Capa, miolo, contra capa. Uniu todo mundo lá dentro. Vem com um grampo, esse grampão aqui. Segura todo mundo junto. Ah, dica do grampo também, gente. Olha lá, um truque que facilita. E aí é só passar a espiral. Nesse exemplo, eu coloquei o espiral com... Ixi, cai. Espiral com as continhas. E mais fitinha, né? Você deu uma assim. E mais fitinhas. Vou ajustar aqui. Ele andou. E agora é só fechar. Viu que simples? Simples. E eu adorei essas dicas pra facilitar ainda mais. É, é um trabalho rápido, que rende um dinheiro muito legal. Dica do laço foi muito legal, já colar atrás, né? Pra ele não ficar... Isso. Esse caderno, ele não chega a custar 20 reais. E aí você consegue vender ele por 45. Um bom lucro. Um bom lucro. Ih, ele não tá entrando. E pode fazer vários temas, né, gente? Esse daqui, por exemplo... Um chá de cozinha aí pras noivas. Mas se a gente tirar, por exemplo, o chinelinho, ele já fica um caderninho de receita. Isso mesmo. Né, com esses temas. E existem vários temas. Você pode fazer agenda telefônica. Você pode fazer um caderno bem legal, bem diferente, moderno pro filho levar na escola. Isso, personaliza todo o material de escola. E prontinho. E um desse tamanho, ele menor, dá pra gente vender por médio 45, 50. Esse tamanho pequeno, uns 45, por causa que ele é todo personalizado. Tem a madeira, né? E o grande, por um... A diferença do caderno não é tão grande, assim, de preço. Então pode beirar uns 50, 55 reais. A gente aproveita a fitinha pra fazer o charminho do marcador de página, né? E aqui, os lacinhos. E os lacinhos. Tá dando a maixa. É, toda sobrinha de material. Parabéns, viu, Letícia? Obrigada. Muito bonito o seu trabalho. E ali vai que vai mesmo, rapidíssimo. Aqui é só, olha. Quando a gente termina aqui, pra mostrar pronto, vou pedir pra gente colocar todos os contatos da Letícia, você que tá acompanhando, se de repente pintou uma dúvida, quer esclarecer, quer prosear, tem aí o e-mail, pode entrar em contato. Ali eu tenho uma mesa também cheia de coisa linda, bonita. Olha, cada trabalho. Hum, dá vontade de querer tudo, fazer tudo. E aí, que essas peças também sirvam de inspiração, pra você fazer bastante arte, e às vezes dá até um up. Aí na sua situação financeira, vender peças artesanais, peças únicas, e a gente tem que sempre valorizar e contemplar esses trabalhos tão lindos. Tem o meu DVD também, que ele tem cinco projetos, muito legal. Ele tem mais de duas horas de aula, então... Dá pra aprender bastante coisa. Muito, tem dicas especiais. Eu gosto muito de dar dica junto com a técnica, é lógico. Esses truques que facilitam, né? Isso mesmo. E aqui, fechou. É só terminar. Nosso tempo estourou, gente, mas olha, é fácil. É só você colocar o espiralho. Prontinho. E tá aqui. Fácil, lindo. Pode deixar ele assim, ou se você quiser incrementar... Encerra de lacinhos. Mais fitinhas e lacinhos. Tá aí, trabalho da Letícia Seque, que estreou hoje no Candidate. Com certeza, volta em breve com mais Passo a Passo. Muita coisa boa. Obrigada por compartilhar dicas e o Passo a Passo. Obrigada. E a gente vai ver em uma próxima oportunidade. Obrigada. Parabéns, Letícia. Obrigada. Muito bem. Gente, vou conferir bem de pertinho mais um pouquinho do trabalho da Letícia e daqui a pouquinho eu volto com bate-papo sobre saúde, dicas sobre calçados e ainda hoje tem mais artesanato com Marcelo Nunes, tapete em barbante. Mulher.com, volta em instantes. Para aí, era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso, Vital. É duro de negar, mas isso dói bem mais em mim. Mas Vital comprou a moto.